Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Tudo na perfeita paz? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou estar fazendo uma massa de pizza, a minha massa de pizza, pizza que eu uso para fazer as mini pizzas e a minha pizza brotinho, né? Qualquer tamanho de pizza, tá bom? Lembrando, pessoal, que eu sempre deixo dica muito bacana, tá? Na descrição do vídeo, tá? Então tem algumas informações que eu não falo aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então sempre, quando terminar o vídeo, dá uma olhadinha, olhe primeiro, né? Algumas dicas lá. Então vamos começar, pessoal. Eu vou começar a colocar aqui o fermento. O fermento que eu uso é o fermento biológico fresco, tá bom? Eu vou estar fazendo um outro vídeo mostrando com o biológico seco, que também dá o mesmo efeito, tá bom? Então, como está muito calor, eu prefiro usar esse fermento. Nós temos açúcar. Nós vamos fazer o processo dele de... Só mexeu, tá? O fermento com açúcar. Ele vai virar um liquidozinho, vou mostrar para vocês. O processo é rapidinho. Pessoal que ainda não assistiu os outros vídeos, fique à vontade, tem bastante dica legal. Eu já mostrei uma massa de salgados fritos. Aos pouquinhos, vamos deixar esse canal aí cheio de vídeo bacana. Pessoal, aqui ó, ele ficou um liquidozinho, tá? Ó, um liquidozinho. É só colocar a água. Sem segredo, massa econômica também. O nosso sal. E o nosso óleo. Só dar uma misturinha. Ó, mexer. E falei essa misturinha aqui, ó. Tá vendo? Agora é muque. Agora é só sovar a massa. Aqui eu tenho um quilo de farinha. A gente vai jogando ela aqui, ó. Aos poucos. Vamos mexer. Joga um pouquinho. Não joga a farinha toda de uma vez. Tá? Pra não deixar a massa pesada. Você pode jogar farinha demais. Mais farinha. E o segredo é esse aqui. Vai colocando. E isso parece que vai ficar todo melecado, né? Mas não vai não. A massa vai ficar bem... Bem soltinha. Tá? Eu fiz esse processo. Agora eu vou colocar um pouco mais. Tá? Tá? Aqui nós vamos agora, pessoal. A massa já tá ficando pesada. Nós vamos sovar ela agora. E sempre jogando farinha. Quando for preciso. Tá? Tá bem grudenta. Jogar aqui mais um pouquinho. Depois que ela estiver não tão grudenta, a gente coloca ela pra bancada. Pra mim é porque ela já tá no fundo. E ela tá assim, ó. Tá? Vamos jogar ela pra bancada. E agora aqui é só sovar. Tá? Olha que ela tá bem bolinha. Só jogando farinha. Ela vai soltar. Tá bom? Ela tá bem soltinha. Pessoal, eu vou adiantar esse processo. E já volto. Pessoal, eu já souvi a massa. Tá bom? Ela já tá aqui, ó. Bem lisinha. Pra dar pra vocês verem. Então, essa farinha que eu tô usando, não é uma farinha que eu tenho o costume de usar. Tá bom? Porque eu não encontrei, essa semana, a farinha que eu uso. Então, ela foi um quilo certinho. Tá bom? Ela foi um quilo certinho. Então, quando vocês estiverem solvando a massa. Acabou a farinha. Porém, a massa ainda tá pedindo mais farinha. Porque depende do tipo de farinha que você tá usando. Sempre de boa qualidade, tá pessoal? O que que eu fiz? Eu umtei um pouquinho a bancada com óleo. Um fiozinho só. E terminei de sovar. Ela ficou perfeita. Tá bom? Porque geralmente nas receitas que eu faço com a minha farinha. Que eu vou deixar na descrição do vídeo a marca que eu uso. Dá menos de um quilo. Tá bom? Essa aqui foi um quilo certinho. Tá? Então, você tem que ter um pouco mais. Porque depois que a gente for esticar e fazer os discos. A gente precisa ter farinha pra colocar na bancada. Tá bom, pessoal? Então, essa daqui. É a nossa massa. Pra mini pizzas. Pra pizzas brutinhas. Pra qualquer tipo de tamanho e de disco de pizza. Tá bom? A minha pizza que eu uso, eu faço de 13 centímetros. Eu vou estar deixando a quantidade aqui na descrição do vídeo. De cada tamanho. Tá bom? Massa super econômica. Tá bom? Vale a pena fazer. Ela fica a massa bem fofinha. Essa massa não serve pra fazer assados. Tá bom? Eu já tentei e não ficou legal. Ela é só massa de pizza mesmo. Tá bom? Eu também vou passar a massa de assados. Tá bom, pessoal? Então, tá aqui. Pra você que não... Ainda inscrito no nosso canal. Se inscreva. Deixa eu não me perder essas... Essas novidades, né? Essas dicas bacanas aí que eu tenho pra passar pra vocês. Tá legal? Se você gostou, dá um joinha. Não esqueça de se inscrever. Fique conosco. Então, será bem-vindo tê-los aqui. Muito obrigada. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.